O Sporting recebeu o Nacional da Madeira em jogo a luta pelo melhor marcador de um lado Nené e do outro Lee Edson Nené partia em vantagem, tinha mais dois golos que o Levezinho Curiosamente o avançado que mais brilhou nesta partida foi Derley aqui a fazer o 1-0 logo aos 4 minutos naquele que pode ter sido o seu jogo de despedida Derley a brilhar Curiosamente Pereirinha também é muito bom Bracali não teve a mais pequena hipótese Aqui o 2-0 Uma vez mais Derley, o ninja bizarro Um lance que motivou muitos protestos dos jogadores do Nacional sem razão Repare no momento do cruzamento Derley está em jogo e depois não há qualquer fora de jogo uma vez que quem toca na bola é Filipe Lopes E depois Derley é encostado 2-0 bem cedo mas repare na resposta do Nacional E na resposta de Nené Estava desfeita a dúvida em relação a quem seria o melhor marcador do campeonato Levava fogo este remate de Nené Grande golo a fazer o 2-1 aos 12 minutos Aqui sorte para o Sporting Apertava ao cerca a equipa orientada Por Manuel Machado Grande campeonato Aqui imagem já da segunda parte Sempre com o Nené em destaque Rony Capacimento de Derley Mas desta vez O ninja estava em posição E Rua Aqui aí Ficou por assinalar uma grande penalidade Falta de Filipe Lopes Sobre a Lietzan Ele que pouco depois saiu lesionado Grande ovação Para a Lietzan O mesmo sucedeu com Derley O que pode ter feito de facto aqui O seu último jogo Tewi Entrou nos últimos minutos Foi carregada em falta Grande penalidade Convertida com classe Por Pippi Romagnoli Triunfo do Sporting por 3-1 Ainda assim O Nacional A garantir o O que pode ter feito de facto aqui